Marcelo, estamos aqui no Roblox jogando murder e eu já comecei como inocente. É isso aí, Eduardo. Estamos jogando assassino e eu também sou inocente e não tô vendo o assassino ainda, graças a Deus, né? Ai, não dá boi, Marcelo, ainda dá boi. E também não tô vendo você, filho. Fih, eu tô aqui no meio do mapa, filho. No meio do mapa, tem um menino ali sorridente. Nossa, não tô vendo ele. Meu Deus, eu achei o assassino, é um cara pequenininho. Corre, Marcelo, corre. Tá aqui atrás da gente? Ele tá atrás de todo mundo, Marcelo. E agora, vai pra onde aqui? Não sei. Ué, olha ele aí. Corre dele, corre dele. É ele, é ele. Corre dele, Eduardo. Só daí ele vai estacar fora. Meu Deus, ele tá porra. Vira aqui, vira aqui, vira aqui. Meu Deus, Marcelo. É ele. Bate de cara, meu Deus do céu. Vem, vem, pra cá, pra cá, pra cá. Aí não volta não, que aí ele tá aí. Vamos se esconder, Eduardo. Meu Deus. A menina tá morta. Ele tá aqui, ele tá aqui. O maluquinho tá aqui, o maluquinho tá aqui. Ai, sai. Morri, morri, Eduardo. Marcelo, é o meu fim. Não é não, é o seu início, foge. Marcelo, eu tô preso. Tu tá entendendo. Ah, então talvez seja seu fim. Calma, calma, calma que ele não me seguiu. Ele não me seguiu. Não, então dá pra você ganhar ainda, guarda. Calma, ele não me seguiu. Marcelo, acho que eu vou ficar aqui. Vou te falar onde ele tá, fi. Ele tá no meio de uma sala aí, ó. Ah, bacana, você me ajudou muito. Eu não sei qual é a sala, o nome. Ele tá onde tem o elevador. Ah, pera aí. Onde tem o elevador? Ah, eu tô perto da cama. Ele acabou de matar a garota lá perto do elevador. Ele matou duas pessoas lá. Marcelo, eu tô aqui onde você morreu. É, Eduarda, cuidado se ele aparecer aí. Marcelo, ele tá onde? Cadê? Meu Deus. Vamos ver só, a menina, a menina. Não tem problema. O problema é o menino pequeno, ah, não. Calma, Marcelo. Onde é que ele tá? Vê aí pra mim, por favor. Ele tá no banheiro. Tá no banheiro, saiu do banheiro. Ah, ele tá longe. Tá no corredor, no corredor longo. Nossa, mas esse mapa é muito difícil de fugir dos assuntos. Passou na sala de reunião e está nos corredores. Ai! Eduarda, ele te achou. Vai, garoto, pula. Pula, ele vai tacar a faca. Ai, meu Deus. Nossa, ele errou, ele errou, ele vai acertar. Ai, me acertou. Ele acertou a menina e você... What? Como é que ele matou duas pessoas ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, eu sabia nem que era possível na lei da física. Esse menino pequeno é bom, tá? Eu vou ficar longe dele. Eu vou ficar longe dele. Mais uma partida e eu sou inocente. Eduarda, para tudo, porque eu sou xerife. Que? Tu é xerife? Cadê você? Eu tô no cofre. Não me ajudou, Eduarda. Cadê você, pessoa? Eu também não sei onde eu tô, não. Eu tô num lugar que... Vai abrir? Ai, tem uma garota vindo aqui. Vou matar ela. Marcelo, o cofre vai abrir. Eduarda, tem uma garota aqui que ela tá... Ela tá atrás... Ela é assassina. Ela é assassina? Eu vou morrer. Ah, legal. Marcelo, eu tô no cofre. Eduarda, a assassina tá aqui. Você tá preocupada com o cofre? O asso é dinheiro aqui, filho. Ah, ela me matou. Ah, é, Eduarda? Me vê aí, minha filha. Me fala onde ela tá. Ela me matou. Ela tava dentro do, 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 da tubulação. Que vá pro dinheiro. Olha que legal. Cadê? Tá me vendo? Não, como é que vê? Não tô... No... Espectante. Ah, espectante. Oi, tô te vendo, Eduarda, tô te vendo. Eduarda, tô procurando. Ela aí, ela aí, ela aí, é ela, é ela, é ela. Marcelo! Uhul! Uhul! Vou peidar na cara dela. Peidei. Desculpa, moça. Que nojo. Marcelo começou aqui outra partida e eu sou o xerife. Mãos para o alto. Mãos para o alto. Que nojo, Eduarda, você já tá mostrando a arma pra todo mundo que você é xerife? Tô. Isso não era perigoso, não, Eduarda? É talvez um pouquinho, né, Marcelo? Mas mãos para o alto, eu sou o xerife. É isso. Ah, por enquanto, Eduarda, não vi ninguém morto. Meu Deus, eu tô com medo. Tu é uma menina ali que parou estranho. Entrei no quarto aqui, cadê você, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui vendo a movimentação da galera. Já ativa a arma aí, Eduarda, salva a gente, Eduarda. Mãos para o alto. Cadê o assassino? Mãos para o alto, ó. Cadê, gente? Não tem ninguém aqui, Eduarda. Não tem ninguém morto, gente. Ninguém morreu, ninguém morreu. Cadê a cozinha desse troço aqui, filho? Não sei, é aqui, Marcelo, é aqui a cozinha, não? Eduarda, agora tá na hora da gente fazer, sabe o quê? O quê? Pegar a faca pra passar a manteiga... Ah! Peguei a faca e passei a manteiga no pão. Você me enganou! Eduarda, eu era o assassino desde o início. Eu acabei de matar o xerife. Tá me vendo? Gente! O que lança mesmo? Nem eu sei como lancei. Ah, tá, eu ia, eu ia. Marcelo, por que você fez isso comigo, Marcelo? Eduarda, porque eu queria passar a manteiga no pão e você tava na... Marcelo, por que você fez isso comigo, Marcelo? Vem cá, menino. Marcelo, não é justo, Marcelo. Eduarda, eu estou matando todo mundo, tá bom? Eduarda, você gostou do meu jogo? Tu achou que eu joguei bom? Eduarda, quando você for assassino, você vai querer me matar também. Não vou nada, eu sou... Pode, pode sim. Você é a garota que mais me mata quando é assassino. Mentiroso, você que me mata todas as vezes. Ah, de vez em quando, Eduarda. Para de palhacer. Você sempre me engana, Fedorento. Fedorento, nada, eu tomei banho hoje. Cadê o povo, Eduarda? Ah, aqui, quem que é? Não, 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 não me mata, não. Eu pensei que eu ia perder, eu pensei que eu ia perder. Fedorento, feio, feio. Marcelo, mais uma partida e eu sei. Vicente, eu vou assistir um cineminha aqui, gente. Muito bem. Eduarda, eu estou perdido, eu não sei nem onde eu estou, minha filha. Marcelo, eu estou no cinema. Eu estou no quarto aqui, gente. Meu Deus, eu tenho vontade de cagar no banheiro da pessoa aqui. Eu estou com medo de subir e tal assassino, a solta. Não, tá não, Eduarda, tem ninguém que é uma assassina, não. Pode ficar. Oi, Eduarda. Oi, tudo bem? Pera, 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 pera. Ai, eu assassinei aquela menina, assassinei aquela menina. Você pulou junto com ela, garoto, sai daí de baixo. Estou correndo. Meu Deus, Eduarda, você pulou quando ela pulou também. Estou no cinema. Ela está aqui, eu acho. Estou no último andar. Calma, Marcelo, como é que sobe no último andar, Marcelo? Pela escada. Ai, meu Deus, ela veio pela escada. Eu não sei onde eu estou mais, Eduarda. Eu estou no lugar, eu estou numa cama aqui, numa turma privada. Meu Deus, ela está ali, ela está ali, ela está ali, meu Deus. Ainda bem que ela está ali, ela está subindo. Ela está subindo? Está subindo e desce. Quem é ela, afinal? Ela é uma menina de cabelo preto. Ah, ela desceu por um primeiro andar. Ah, legal. Ai, meu Deus, ela está aqui. Ela está aqui, ela está aqui. Ah, que legal que está no primeiro andar, né? Eu estou, eu estou, eu estou. Ela está lá embaixo. Eu estou subindo, eu estou subindo, eu estou subindo tudo. Oi, 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 Eduarda. Oi, gente, tudo bom? Tudo bom? Olha aqui, o lugar de lanchonete. Cadê a comida? Eu estou cheio de fome. Eu estou com fome, cidadãos. Eduarda, cuidado, não grita muito não, que vai chamar a atenção, meu amor. Marcelo. Eduarda, não vamos sair desse lugar, minha mão está para fora. Minha mão está para fora, mas a gente está bem escondido. Eduarda, tenho certeza que ela não vai achar a gente. Olha nós aqui dentro. Fih, estou até careca, Eduarda. Não, não sou não, você que é. Eu sou careca, agora que eu descobri. Você que é careca. Eduarda, vou ver se tem alguém aqui, calma aí. Ó, Eduarda, vamos ficar aqui. Quando ela vir, a gente se esconde. Ela vai saber nem dar para onde a gente foi. Verdade. Vamos ficar aqui. Vamos chamar a atenção dela aqui. Ó, menina feia! Menina, cabelo, usa cabelo no suvado. Será que mataram o xerife, Marcelo? Deve ter mata... É ela ali, não é? É ela, é ela, é ela. Era ela ali, ó. Não é não, Eduarda, nem matou a garota. Mas ela é doida, tá? Cuidado, que aí ela vai te tacar a faca. Aí você não vai conseguir driblar ela. Meu Deus, que susto. Eduarda, você está desafiando a gravidade. Você vai morrer. Vem. Ela te tacou a faca? Não, mas eu acho que ela não sabe tacar. Ainda bem, deixa ela sem tacar. Eu acho que ela não sabe, Marcelo. Vem, pessoal, estamos aqui. Quem vai vir aqui matar a gente? Toma, acho que ninguém. Eduarda, esse homem aí não cabe lá dentro, não. Não cabe mesmo, não. O tamanho dele? Marcelo, ela não vai matar ninguém, Marcelo. E que não bate mesmo. Meu Deus, ela está aqui. Ela está entre nós, Eduarda. Ela está entre nós. Ela está dando tchau. Ela está dando tchau para os outros, gente. Ela deu tchau. Poxa, essa mulher é maluca, Eduarda. Ela pulou lá embaixo. Vamos lá, Eduarda, que a gente está... Pegaram ela, pegaram ela, pegaram... Oxi, pegaram ela? Acho que não pegou, não, Eduarda. Acho que a gente ganhou de tempo. Ela não matou ninguém. Olha lá, olha lá. Ela não matou ninguém, ela nem morreu. Gente, o cara grande era o xerife. E é... Faz sentido. Ele é grande. E é xerife, né? Vamos para o próximo. Ih, o mesmo mapa, gente. Meu Deus do céu. Eu sou inocente, Eduarda. Nasci no mesmo lugar. Eu sou o xerife. Você é o xerife... Eduarda, tu está sendo xerife toda hora. Eu sou o xerife. Mãos para o alto. Eu vou subir. Mãos para o alto. Eu sou o xerife. Eu vou subir. Alô, cangão, que eu te liguei. Eu vou subir. Oi, Eduarda. Só tem eu e você no mapa? Não sei, mas eu não vou mim. Algo aqui, ó. Esse cara era xerife, eu te abri. Ele não está tirando. Ele... Ele... Eduarda, eu vou tentar chamar a atenção dele para mim. Calma, calma. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Ele está atrás de você, Eduarda. Sai daqui, sai daqui. Ah, me matou. Te matou, eu vou pegar a arma. Me matou. Ele matou todo mundo. Marcelo... Eduarda, eu ainda ia falar que ele era o xerife. Eu não sei porque o jogo insiste em me dar xerife e eu não sei atirar. Eduarda, é só clicar na cara dele. Eu cliquei, mas... Mas você tem que acertar, né? Mais uma partida, Marcelo. E de novo eu sou o xerife, gente. Para de me dar xerife. Não, não é possível. Não, não é possível. É alguma coisa de errado com o murder hoje. Meu Deus. Mais uma partida que a gente vai perder, né, galera? Para, viu? Ó, entrou numa tubuleixo. Eduarda... Ai, é uma menina de preto. Ela me matou. Ela te matou? Ela me matou, é uma menina de preto. Ai, achei, achei. Não, essa aí não, não é essa aí não. É outra. Eu achei que era ela. É essa aqui, né? É essa aqui. É uma de preto. Na próxima vez você fala o cabelo, que ela tinha um cabelo de cuia. Eu não vi o cabelo de cuia. Eu só sei que ela me meteu a faca. Mas ela me matou em dois segundos de partir. Eduarda, tu viu como eu morri? Vê aí. Eu não vi, Marcelo. Vê aí para você entender a gravidade. Não vi que eu morri, Marcelo. Fiquei olhando até alguém passar por mim. Calma, calma. Alguém passou. Para você entender como eu morri sem esperar. Não estou vendo. Mataram ela, mataram ela. Mataram ela? Ah, então está tudo ótimo. Está tudo muito bem. Eduarda, eu morri em pé. Eu estava em pé. Eduarda, porque não deu tempo de eu respirar. Eu ia falar um oi com ela. Ela me deu a facada. Ela passou a facosa. Eduarda, ela passou a manteiga no meu pão. Eu fiquei com medo. Vamos ver. Agora, finalmente, eu sou inocente. Eduarda, cabelo de cuia passou por mim aqui, hein? Meu Deus, acho que essa menina... Eu acho que agora seremos uma nova pessoa, né? Acho que... Gente, que susto. Eu pensei que essa menina aqui era assassina, gente. Ela estava atrás de... Tudo bom? E eu não vi ninguém morto ainda, hein? Marcelo, o carecudo não é. A menina que está espirrando fogo também. Oi, tudo bom? Oi, que susto, garota. Estou com medo. Aquela menina ali, eu acho que também não é. Porque senão ela já tinha vindo matar a gente. Ai, meu Deus. Aqui, olha. Passou alguém. Tem gente aqui dentro. Olha a menina aí, olha. Não, essa menina não é não. Relaxa. Olha, dá para se esconder dentro do lugar aqui, olha. Ih, é verdade. Nossa, esse aqui é bom. Esse aqui não tem ninguém. Ixi, olha aqui, ficamos. Ficamos. Fih, o assassino nunca vai entrar aqui, não, Eduardo. Não vai, Marcelo, não vai, Marcelo. Imagina se ela entra agora. Não, meu Deus do céu. Vamos ver, eu quero descobrir quem é o assassino. Vamos, mas eu não quero morrer para o assassino também. Eu não vi nenhum corpo. Até agora. Também não quero. Opa, o que é aquilo ali na frente? Não, é um ovo de pátio. Que susto, gente. Não, Eduardo, a gente acabou de entrar aqui. Mas tá bom, porque eu estou meio... Vamos explorar o mapa. Meu Deus, essa aqui é a arma do xerife. É isso que eu pego, não pega tu, não. Pega você, Marcelo, pega você. Então quer dizer que o xerife já morreu, Eduarda? Então o assassino tá lá fora. Você fica de isca, você fica de isca. Calma, eu vou ficar de isca aqui. Meu Deus, eu tô armado. Ai, meu Deus, eu sou a isca. Eu sou a isca. Meu Deus, quem subir eu vou matar. Quem subir eu vou matar. Marcelo. Ai, é o menino de preto. É o menino de preto. Dá vinho, dá vinho, dá vinho. Ele me matou. Me especta, me especta. Tô te espectando, Marcelo. Pegue ele, pegue ele. É o topetudo de preto. Ai, foi. Nossa, ele é muito ruim, Eduarda. Aprende a jogar, porque eu sou bom. Falei na cara dele. Jorrou, menino. Próxima partida, Marcelo. E eu sou inocente. Ô, Eduarda, cadê você, minha filha? Eu tô com medo do assassino vir aqui me dar uma facosa. Eu também tô com medo do assassino me dar uma facosa, Marcelo. Ó, eu não sou o xerife. Eu queria ser o xerife agora. Porque eu ia matar esse assassino se eu vejo ele na minha frente. Ah, você ia... Porque pra mim, assassino tem que morrer, né, Eduarda? É, clara... Meu Deus, alguém foi morto na minha frente, Marcelo. Meu Deus do céu, mataram o quê? Socorro, socorro. Meu Deus, Eduarda, foi na tua cara. Tu não viu o quê, não? Foi, Marcelo, não vi. Eu não vi quem é, Marcelo, não vi. Meu Deus, Eduarda. Vamos se esconder. Vamos se esconder, Marcelo. Cadê você? Eu também não sei, Eduarda. Cadê você? Eu tô te seguindo aqui. Tava por aqui. Meu Deus, meu Deus. Quem matou pra quê? Que isso, o que é que tá o assassino? Quando eu virei, já tava morta. Marcelo, vem cá. Vamos se esconder aqui dentro desse coisa aqui, ó. Vem cá. Nossa, eu vou fechar, Eduarda. Fecha, fecha. Boa. Pronto, aí ninguém... Eduarda, se tá fechado, o assassino não vai matar nós, né? Claro. Edu... Eduarda... 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 Agora não entendi o que tu já bateu, já. É, né? Eu não tava vendo a faca na tua mão, garota. Você morreu. O xerife é muito bom. Ai, gente, eu ia matar o xerife. O xerife é muito bom. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e não se esqueça de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Passa no canal do Marcelo. Exatamente. Marcelo Blox pra ver vídeo de Roblox com a cara dele. Feito. E se você quiser continuar assistindo mais vídeos de Roblox, é só clicar em algum desses vídeos que tá aparecendo bem aqui na tela. Então é isso, gente. Um beijo e tchau. Tchau.